Rios de estrela do som Rios de estrela do som A Rádio A mais poderosa do Raquel A Rádio A mais poderosa do Raquel Esse grande brudinho, essa qualidade toda É a Rádio A com pressa, né? É isso aí, né? A Rádio A com pressa A voz de cima do dia, né? Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho! Caralho, velho! Puto Home! Ir! Caralho, velho! E vamos lançar a luz da nova! Ruvindo aos indígenas! Em Brasília! O que é isso? Estrela! Estrela! É para a dança que é a Rádio, Rai! Passa os estrelas! Essa é a ultimidade! É a nova prescrição do Manitoba! ... A CIDADE NO BRASILHA O que é bonito? O que é bonito? O que é bonito? Venho, venho! Venho, Marcos! Campa aqui da LFF como é isso, não é cara? Abra o disco O que é bonito é bonito O que é bonito O que é bonito é bonito O que é bonito é bonito O que é bonito é bonito A multigosa A multigosa A multigosa A multigosa A multigosa Blancas Brincas a mim Brincas a mim Brincas a mim A multigosa Brincas a mim Moira Esse é o primeiro moleque Ele na nossa E é se meio Tem o nome A multigosa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?